Sonhos nem sempre são românticos, mas proteja os seus sonhos como a matéria-prima de suas vidas. Sonhos olhando para o futuro, mas façam de hoje o tempo do sonho acontecer. Pensem que o futuro é agora, nesse instante já. As conquistas para o amanhã são edificadas desde agora. É preciso também lembrar que o passado não acabou e nem é um tempo vazio. Pois foi preenchido pela vida dos que vieram antes de nós. Os antigos perguntam, mas de que me vale a sabedoria? De que me vale a experiência? Se tudo voar ao vento, se tudo esvaziar no nada. De que me valem os meus pés que abriram tantas veredas, Se nas estradas não pisarem novos pés e novos sonhos não inaugurarem novas caminhadas. Sonhos nem sempre são românticos, mas proteja os seus sonhos como a matéria-prima de suas vidas. Façam dos sonhos raízes plenas de tentáculos em campos de plantios, em que um sonho anelando ao outro, ao outro e ao outro, coletivamente afirme que os dias de bonanças são possíveis, apesar de tudo. Abertura 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 Abertura